Eu gosto de viver a realidade, mas com algum delírio, porque só a realidade é insuportável. A fantasia é o condimento da vida. Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam. Aquilo que eu já passei, por meus sonhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim. É que eu peço a esses moços que acreditem em mim. E eles julgam que é um lindo futuro, só o amor nessa vida conduz. Saibam que deixam o céu ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tenho filhos meus pelos dias, essa mania que muito me custou. Foi só as mágoas que eu trago hoje em dia, e essas fugas o amor me deixou. Não sei porquê E os meus olhos ficam sorrindo e pelas coisas seguindo. E eles julgam que é um lindo futuro, só o amor nessa vida conduz. Saibam que deixam o céu ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias, essa mania que tanto me custou. Foi só as mágoas que eu trago hoje em dia, e essas fugas o amor me deixou. Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei. Estes a prova são pra você. Parabéns. 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 Parabéns.